Visto para Nômade Digital na Espanha, nós estamos em fevereiro, já quase março de 2024, muitas coisas mudaram, muitas coisas já se solidificaram, então a gente já sabe mais concretamente os caminhos. E nós estamos aqui para falar sobre isso contigo. Se tu não me conhece, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal e atuo na área de direito migratório e estou aqui com a doutora Renata Ferreira, que é advogada na Espanha, em Portugal e no Brasil e vai nos trazer muitos detalhes aqui sobre o Visto para Nômade Digital. Então vou deixá-la falar um pouquinho com vocês também. Para quem não nos acompanha ainda nas redes sociais, somos muitos ativos em todas as redes, então já segue a gente lá para ficar sempre atualizado. Mas falando um pouco mais sobre o Visto de Nômade Digital, é muito importante relembrar os Nômade Digitais são aquelas pessoas que querem residir na Espanha, mas têm interesse em continuar atuando, trabalhando para um outro país que não seja a Espanha. Isso é bem importante porque uma das perguntas que mais recebemos é se existe realmente a possibilidade de trabalhar aqui na Espanha, tendo então uma autorização de residência ou um visto de Nômade Digital e a verdade é que só pode trabalhar referente a 20% dos rendimentos totais. Então seria algo mais como um freelance, não propriamente um trabalho aqui na Espanha. Essa é uma das questões importantes que recebemos. Outra questão interessante de falar é a questão da carta, essa tão famosa carta que a gente recebe em relação à própria empresa. Então esses Nômade, eles têm muitas vezes contratos de prestação de serviços e precisam ter o contato com essa empresa, a empresa que eles estão prestando serviços para que a gente consiga ter uma carta e essa declaração, essa carta vai precisar ter alguns requisitos, inclusive a ciência dessa empresa de que esse trabalho agora vai passar a ser executado, continuando de forma remota, mas também aqui em território espanhol. Uma das coisas, doutora Renata, que eles sempre me perguntam e vêm aqui nesse perfil perguntar é o seguinte, porque, vou tentar não fazer e puxar para o lado de Portugal, porque a gente sempre puxa e as pessoas confundem um pouco. E uma das diferenças entre Portugal e Espanha, que o pessoal acaba vindo para isso, ó, hoje eu estou na Espanha, tá? Inclusive, estamos na minha terra, que agora já é o meu país, Andalucía, estamos aqui no Sul, em Málaga, hoje recebendo aqui o doutor Lucas, aproveitando o solzinho. Aproveitando o solzinho que temos ainda um pouco mais. Olha só, o que o pessoal sempre pergunta assim, doutora Renata, quais são os requisitos eu, enquanto profissional liberal, posso ter? Eu sou youtuber, eu recebo pela plataforma do AdSenses, né? Eu recebo do Google, eu recebo do YouTube, eu trabalho, eu sou um prestador de serviços, trabalho para outras pessoas físicas. A gente sabe que em Portugal isso é muito mais tranquilo. Agora, uma das vantagens que a gente vai falar um pouquinho mais também é que a Espanha nós temos dois anos e a gente já pode solicitar a nacionalidade espanhola. Então, é isso que traz muita gente para a Espanha também. Porque em Portugal a gente não tem esse bloqueio de 20% ou limitação de valores. Mas eu quero agora falar um pouco sobre essa dúvida que é a principal, é o que vai definir se o visto realmente ou a autorização de residência ela é aplicável para aquela pessoa. Quais são as modalidades de emprego, de prestação de serviços que a gente pode ter e o que isso implica em documentos, né? O que a gente precisa comprovar e por que precisa. Com relação à declaração. Perfeito. Então, o que diz na legislação dos nomas digitais? Existe sim a possibilidade, por exemplo, de um noma de CLT vir a solicitar uma autorização ou um visto de noma digital. A grande questão é em relação à Seguridade Social. Esse documento não vem sendo fornecido pelo INSS e mesmo quando ele é fornecido, não vem sendo aceito aqui na Espanha. Então, o que vem sendo aceito e essas atualizações estão sendo feitas agora, quase em março de 2024, para que vocês tenham uma ideia e, via de regra, qual é o perfil desse noma de digital aqui na Espanha? O perfil, então, é de um noma de PJ que presta serviços para outras empresas. Então, não é contrato de prestação de serviço com pessoas físicas e, sim, de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Esse é o perfil do nômade que a Espanha tem tido muito mais sucesso na hora de tramitação dos vistos. Entendi. Tá, então, pessoa física, pessoa física, já descartado. Pessoa jurídica, pessoa física, descartado. PJ, PJ, certo. PF, PJ, pessoa física, pessoa jurídica, ok também é possível. Exatamente, exatamente. Desde que comprove aqueles três meses, que nós já falamos nos outros vídeos, então, são três meses, no mínimo, de contrato. Um contrato, isso é um ponto importante, porque tem vindo dúvida muito de clientes que já nos contrataram para assessorias, né, que nos trouxeram essa informação. Olha, o meu contrato, ele só tem validade de um ano. Como é que fica isso? Como que funciona? Quando a gente dá a entrada na solicitação de um visto, ou seja, estando ainda fora de território espanhol, esse visto vai ter a validade de um ano. Quando a gente faz o processo diretamente em território espanhol, tramitando direto a autorização de residência, caso esse contrato de prestação de serviço seja por tempo indeterminado, teremos uma autorização de residência por três anos. Do contrário, ficaremos atrelados ao período do contrato. Se o contrato é de um ano, ficaremos atrelados, então, ao período de um ano. Entendi. Então, o pedido, mesmo sendo feito em território espanhol, se o contrato tiver um ano ou dois anos, ele vai ter a validade do contrato. Exato. Agora, se ele for um contrato por tempo indeterminado, no visto, só para eu entender se eu entendi direitinho, no visto, no Brasil, quando solicitado no Brasil, ele vai ter validade de um ano, sim ou sim. Sim ou sim. Sim ou sim. E depois, ou se for direto na Espanha, que é o que a gente recomenda, a tramitação direta, porque daí tu vai ter uma validade de três anos. Três anos. Então, o mesmo contrato, né, recapitulando, o mesmo contrato, a mesma pessoa, essa pessoa tem um contrato de prestação de serviços por tempo indeterminado, se ela tramitar no Brasil, vai receber o visto por um ano. Se tramitar diretamente em território espanhol, uma autorização de residência por três anos. Então, fica muito mais vantajoso tramitar diretamente em território espanhol. Isso para contratos indeterminados. Senão, a gente vai ficar vinculado ao período do contrato. Entendi. E no que tange ao familiar, aí eu te pergunto, o familiar, ele pode ser solicitado tanto no consulado quanto aqui na Espanha, ao mesmo tempo que o pedido, e sempre vinculado ao deferimento, obviamente, daquele visto, daquela autorização de residência. Esse familiar, ele também entra num critério de comprovação de rendimentos também, eu preciso comprovar que aqueles rendimentos são somados aos rendimentos dos familiares, ou é dinheiro na conta, que nem em Portugal, que eu tenho que apresentar um ano do valor depositado. Não, não precisa apresentar valores depositados, tá? O que acontece é, por exemplo, recebe para o titular, então, o Nômade Digital, precisa receber duas vezes o salário mínimo interprofissional aqui da Espanha, em 14 pagamentos. Então, hoje, o salário mínimo espanhol é de 1.134 euros mensal. Isso em 14 vezes, né? No caso, no Brasil, a gente tem 13º, aqui na Espanha, nós temos 13º e 14º. Quando a gente está falando de familiares, haverá um acréscimo nesse valor, então, o primeiro familiar será um acréscimo de 75% e no segundo será de 25%. Após que eu falhei a minha cabeça de tanta informação que a gente está passando aqui e essas informações são muito importantes. Então, esse familiar não é que precisa ter dinheiro em conta, mas o contrato de prestação de serviços e os aportes, porque já está confirmado a unidade de grandes empresas, que é o órgão responsável, já disse que os rendimentos provenientes do Nômade Digital não precisam ser exclusivamente do contrato de trabalho. Então, podem ser, inclusive, de contas de investimento, pode ter valor depositado em conta poupança, em conta corrente, isso tudo vai ser avaliado para conseguir trazer os familiares. Pode, muito bem. E esses familiares podem trabalhar, isso é bem importante. O Nômade não pode, mas os familiares podem, sem nenhum tipo de limitação de cargo horário. Olha, isso é interessante, já é outra grande diferença entre Portugal e Espanha. Portugal, claro, que podem trabalhar os... Aqui não é um vídeo de diferenças, não é, mas a gente sempre traz, né? É, porque a gente sempre traz o que o pessoal acaba vindo perguntar. Ah, mas assim, o vídeo também já está chegando aos 10, vamos a 15 minutos no máximo, para não ficar tão longo, mas eu quero que vocês deixem aqui de onde vocês falam. Porque assim, atenção, o pessoal que mora em Portugal com título de residência também pode aplicar esse visto para a Espanha. Assim como quem mora na Itália, na França, qualquer outro país. É possível chegar na Espanha, entrar na Espanha de forma legal, desde que você, obviamente, comprove que vive, né, no território de forma legal, mas impedir o visto, não é o visto, vai, é a autorização de residência direto aqui na Espanha com essa vantagem de ter 3 anos. Isso, perfeito. 2 anos, o que acontece? Eu já posso pedir a nacionalidade por residência. Exato. Então, não precisa esperar fechar os 3 anos. Inclusive, temos provas para serem feitas para solicitação de nacionalidade. por residência. Também não precisa esperar fechar o tempo. Já pode fazer nas provas e quando fechar os 2 anos dá encaminhamento, então, na nacionalidade por residência e pega o passaporte espanhol e vai viajar pelo mundo. É isso. Como eu vou fazer também. Assim que pegar, eu vou comprar uma caravana, que é um motorhome, esse é o detalhe que eu tenho, e vou viajar, porque o negócio é ganhar esse mundo. Bom, a questão é assim, deixem as dúvidas de vocês se vocês precisarem de mais orientação sobre o caso específico de vocês. Nós só podemos passar as orientações, esclarecer as dúvidas específicas de cada caso concreto em consulta jurídica. Ou, de outra forma, se vocês são nossos clientes de assessoria jurídica, não é nesse vídeo que você vai colocar a sua dúvida. Você vai entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente sempre cria com os nossos clientes, com as pastas compartilhadas, para justamente trabalhar com vocês, todas as dúvidas de vocês. Porque tem muito cliente nosso que vem aqui nos vídeos e coloca as dúvidas. Não é. Vocês já contrataram uma assessoria especialmente para nós termos a atenção com vocês ali naqueles pontos. Voltada para a sua casa. Então, tem o nosso grupo de WhatsApp, tem tudo mais. Se tu ainda não é nosso cliente de assessoria, obviamente, tens os contatos aqui, onde as nossas assistentes... Devido à equipe. É a equipe. Eu tenho uma assistente que é a Kenia. Eu tenho outra na Tiele. A doutora Renata também tem na Tiele. Então, vocês entram em contato tanto comigo quanto com a doutora Renata. Diga, olha, vim pelo vídeo do YouTube, do canal do doutor Lucas e tal, 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 que a gente já consegue orientar direito o assunto que a gente tratou com vocês aqui nesse momento, tá? Então, não esquece, coloca a tua dúvida se for geral aqui nos comentários, se for específica. Agenda um horário para falar conosco que a gente está à disposição para atender vocês. Isso mesmo. E seguidamente, a gente abre caixinhas de perguntas também e acompanha em nós, nos acompanha em todas as nossas redes sociais. Estamos sempre à disposição de vocês. É isso. Grande beijo, então. Obrigado, doutora Renata, mais uma vez. Eu te agradeço. A gente logo volta com outro vídeo aqui para vocês bem interessante. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Lucas Abrax. Sou ótimo, comecei errado. Comecei errado. Primeiro o assunto, né? De novo, de novo.